Oi tesouros da Tia Eli, oi papai e mamãe. A Tia Eli vai novamente revisar a letrinha B. Eu trouxe muitas coisas aqui para vocês verem, falar com a Tia Eli e tudo que começa aqui com a letra B. Primeiramente, olha o que eu fiz que começa com a letra B. Que delícia! Esse aqui é o bolo. Começa com a letrinha B. Hum, depois quando a gente voltar, a Tia Eli vai fazer um lá na escola para a gente comer, tudo bem? Agora, bó, neca, começa também com a letrinha B e com o pedacinho bó, igual o bó do bolo. Olha uma fruta deliciosa que começa com B e com o pedacinho ba, banana. Olha, bó, laxa. Começa com a letrinha B e também com o pedacinho bó, igual o do bolo e da boneca. Agora, bola. Eita, principalmente os meninos que gostam de brincar de bola. Bola também começa com a letrinha B e com o pedacinho bó, ou a sílaba bó. Agora, a Tia Eli também trouxe a bolsa. Bolsa começa com a letrinha B e com o pedacinho bó, não é, crianças? Agora, a Tia Eli trouxe o cartaz para a gente ler. Olha o B da balinha. O B aqui está com as quatro roupinhas que a Tia Eli já ensinou para vocês. Tudo bem? Agora, nós vamos ler a família do B cantando a música do seu serafim, para depois vocês fazerem a atividade, ok? Olha só seu serafim. B com A faz Bá. B com E faz Bé. B com I faz B. B com O faz Bó. B com U faz Bú. Bá, Bé, Bí, Bó, Bú. Bá, Bé, Bí, Bó, Bú. Lembra que também aqui tem o Bão com B minúsculo, lembra? Que a Tia Eli ensinou que tem o Bão. Agora, a Tia Eli quer explicar para vocês a parecinha que é no livro de linguagem, a página 45 e a 46. Primeiro, a Tia Eli vai explicar a 45. Olha só, o papai e a mamãe vai ler com vocês as palavras para vocês ligarem com a figura correspondente, ok? Cabide. Vai ligar no cabide. Tudo bem? Olha só, só que cabide não começa com B, mas tem aqui o B, não tem, pessoal? Olha só, robô. Não começa com B, mas tem o B. Então, você vai ligar a palavrinha com o desenho. Tudo bem? Aqui vocês vão completar com a família do B, que é o Bá, Bé, Bí, Bó, Bú. Baleia. Você pode fazer assim, com essas letrinhas que a Tia falou que elas não dão mãozinha. Ou você pode fazer assim. A Tia Eli vai dar um exemplo bem rapidão. Veja só. Ou assim, dando a mãozinha. Tudo bem? O Bá da baleia. E aqui, Bá, Nana, Cabelo, o Bé. Agora aqui, Bá, Lá, aqui o Bá, aqui o Bó, para formar a bola. Aqui o Bé, para formar a Bela. Aqui o Bicó. Aqui vai ser o Bí, para formar a palavrinha Bico. Bicó, o Bé, para formar a palavrinha Bico. E assim os outros também. Aqui, você vai olhar a borboleta aqui e vai completar o que está faltando aqui embaixo. E aqui, você vai levar, você vai passar aqui por dentro do caminho, até chegar no pontinho. Todos esses aqui, ok? Não é facinho? Agora, essa página aqui, olha, é a página 46, que o papai também vai, o papai ou a mamãe vai te auxiliar em casa. É bem facinho. Agora, vamos para o numeral 4. Opa, bem rapidão. Vamos contar quantas borboletas tem aqui? Vamos com a Tia Elin. Todo mundo junto, bá. 1, 2, 3, 4. Eu sou o numeral 4. Mostra 4 dedinhos aí, para você treinar. Agora, você vai mostrar o seu dedinho indicador e vai fazer o movimento do numeral 4. Vamos com a Tia Elin. Segue, olha, um pauzinho em pé, um pauzinho deitado, sobe e desce. Eu sou o numeral 4. Agora, o papai vai te ajudar ou a mamãe fazer a tarefinha que está no seu caderno. A Tia Elin já colou no seu caderno do numeral 4, que você vai cobrir o numeral 4. Tudo bem? O papai vai ler ou a mamãe para você fazer. Não é facinho, olha? Não é melzinho. Tchau, tchau.